3, 2, 1, BOOM! Comenta! Comenta! Oi pessoas! Como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Estou aqui hoje pessoas para trazer Undertale dentro de Friday Night Funkin'. Sim, existem mods de Undertale. Obviamente que Undertale tem muita música boa. Então, obviamente que a galera ia fazer uns negócios dentro do Friday Night Funkin'. Mas eu quis trazer uns negócios diferentes. Os caras trazendo uns remixes que tem dentro de Undertale, só que misturando com as músicas de Friday Night Funkin'. Eu achei muito da hora. Montei aqui a coletanezinha para vocês e eu espero que vocês gostem também. Muito obrigado pessoas por estarem assistindo. Já deixem... Muito obrigado pessoas por estarem assistindo. Já deixem o gostei e se inscrevam no canal. Ative o sino. Vocês não perdem mais nada gostando aqui. São dois vídeos não todos os dias. Vocês não vão se arrepender. Muito obrigado pessoas e vamos lá ver os mods. Vou trocar a câmera aqui para vocês e dar uma olhada também. Então vamos lá pessoas. Esse mod aqui chama Mandarina. É uma semana completa com remixes de Undertale. Espero que vocês curtam. Eu achei interessante e vim trazer aqui para vocês. Vamos embora. Vambora que parece ser da hora, hein? Vamos lá, hein? 3, 2, 1... Olha lá, ó! Eu não sei de que Undertale é esse. Manda aí nos comentários. Eu não conheço. Mas parece ser muito da hora. Ah, que bonitinho! Caramba, que remix bonitinho! Ah, 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 ah! O cabelo parece folha! Parece o remix das ruínas. Ah, que da hora! E aí E aí E aí Ah, que sensação boa! Pô, muito bonitinho! Que da hora, velho! Pô, muito incrível! Muito incrível mesmo! E olha lá! A música de batalha, hein? A música de batalha! Tadadadadam! Tadadadam! Tadadam! 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 Tadam! 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 Ah, que saudade de Undertale, viu? Saudades, saudades! Tadam! 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 Olha que da hora! Tadam! 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 Ai, que fofinho Gostei Mas já acabou? Mas já? Mas acabou sim Acabou agora Pô, agora eu tava curtindo pra caramba Ah, mas eu gostei Eu achei da hora, muito doido Bom, pessoal, continuando nos nossos mods De Undertale aqui dentro de Friday Night Funkin' Então, eu quero mostrar um negócio pra vocês aqui 3, 2, 1 É, eu sei O pai Sanes O pai da nossa Laborada virou o Sanes Mas não é só isso Simplesmente incrível Eu tô perdido Porque é muita cantoria Meu Deus Meu Deus Jesus Cristo misericordioso Tenha piedade da minha alma Sanes Falei, cara Não poderia ser um mod de Fala de Undertale sem ter Sanes Mas calma que dá pra melhorar isso aqui ainda Vamos lá Dá pra deixar o negócio mais louco Claro que dá Se liga nisso aqui Agora eu quero ver Meu Deus, até a Kara A Kara é a namorada No Frisk Agora, galera, que chipou A vida toda Charisk Tá aí, ó Não, e a mãe da Kara É a mãe atacada Meu Deus O que que eu fiz? Eu criei um monstro Eu sempre erro nessa parte Ela é muito bagunçada Na minha cabeça Meu Deus Meu Deus Jesus Cristo Maravilhoso Sanes! Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado Desses modos muito loucos Desses modos insanos De Undertale Muito obrigado pessoas Por terem assistido Espero que vocês tenham gostado Já deixa aí o gostei Se inscreve no canal Ativa o sininho Não precisa perder mais nada Gostando aqui São dois vídeos novos todos os dias Vocês não vão se arrepender Muito obrigado pessoas E manda aí nos comentários Outros modos Outras coisas loucas, né A gente pode trazer aqui No seu YouTube Esses modos muito doidos Modos difíceis Modos engraçados Vale de tudo, povo Manda aí que é nóis Muito obrigado pessoas Eu me despeço de vocês E até a próxima E até a próxima